Sejam todos bem-vindos ao passeio da vovó Vera. Hoje a vovó Vera vai pescar a sardela de laço. Quero pegar bastante sardela, depois eu vou mostrar pra vocês a sardela que eu peguei, que eu vou pegar, que eu peguei não, que eu vou pegar. Aí fazer um pouco de alongamento né amiga, pra entrar na mata assim, a gente tem que fazer um alongamento né? Ó, ó, deu? Ó, fazer assim, fazer assim, porque na hora de pescar a gente vai usar todos os molejos, agora os músculos abaixar, levantar, abaixar e levantar, e só vai até aqui viu? Não adianta que não vai mais. E qual que é o outro, hein? Ai, aqui pra trás, aqui pra cá, alongando né? Ó, ó, aqui pra trás ó, vamos lá, aqui pro outro, alongar os músculos. A gente vai enfrentar essa mata aqui agora ó, uma caminhada boa até lá no rio. Depois eu mostro pra vocês o restante. Um beijo a todos e vambora pescar! Delícia! A pescaria vai ser boa! Um beijo a todos, curta, compartilha a parte da vovó Vera! Bom, olha aqui, a gente faz um monte de nozinha assim ó, com uns lacinhos, e a gente vai pegar a sardela. Olha uma maneira, que eu saiba, eu nunca tinha visto pegar a sardela assim, no laço. Então bora lá pegar a sardela no laço. Bora lá! A vovó Vera tá pegando peixe hoje, vai pular! Tá brabo! Olha, essa tá gorda hein? Nossa, como tá gorda! Olha, grita! E faz... Pescaria de sardela, olha, foi boa! Bastante sardela! Aqui o rio vai... Olha que lindo e maravilhoso! Entardecer... Espero que vocês gostem da minha filmagem! Curtindo a natureza e pescando! Mais uma! Ó! No laço ó! E aperta hein! Não sai de jeito nenhum! Legal!